Novidades para a UPA deste ano. A iniciativa que apresenta a Universidade aos estudantes de ensino médio de todo o país ganha uma plataforma virtual com informações sobre todos os cursos de graduação, formas de ingresso, fotos e reportagens. Há a tradução do conteúdo em língua brasileira de sinais e canais de contato direto com alunos e professores. O projeto é uma parceria entre a Coordenadoria Geral e a Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. A Unicamp precisa cada vez mais estreitar os contatos com a sociedade porque é ela que deve nortear as nossas ações. E aí, obviamente, a questão da UPA é não só trazer os estudantes e professores para cá, mas também a Unicamp ir ouvir nas escolas, nos vários setores da sociedade, o que é que se espera da nossa universidade no sentido de reorganizar nossos currículos, reorganizar a nossa reflexão sobre o ensino, sobre a pesquisa, etc. De modo que os estudantes que aqui cheguem tenham a segurança de que vão encontrar a melhor universidade do país. A expansão do programa também envolve um contato maior com professores por meio de oficinas e visitas da Unicamp a escolas da região. De acordo com os coordenadores, uma forma de se aproximar mais da sociedade e conhecer o perfil dos ingressantes. Criar outras oportunidades de que a Unicamp saia, então, de portas abertas para fora, indo até as escolas, para dar explicações a respeito, então, dos cursos, segundo o interesse das escolas. Uma iniciativa que a gente pretende, então, envolver, inclusive, os alunos que estão aqui, para que eles tenham uma proximidade de diálogo maior com os estudantes que têm interesse em vir para a nossa universidade. Já o evento presencial da UPA, que movimenta milhares de pessoas pelo campus, passa a acontecer no primeiro semestre de cada ano. Para 2018, a data já foi marcada, dia 5 de maio. Montar um portal específico para que os alunos possam buscar informação a respeito dos cursos que eles desejam e que eles têm interesse em, talvez, se inscreverem para o vestibular agora de 2018. Mas nós teremos também o presencial desse ano, que vai ser a recepção aos professores, que já está agendado o evento no dia 5 de agosto. 500 professores, em torno de 500 professores, virão para a Unicamp para entenderem como é que é o vestibular, como será em 2018, quais são as suas partes, terem um pouco, um certo treino a respeito do tipo de questão para poderem voltar, então, para ajudar os seus alunos a se prepararem para esse vestibular. Dá mais tempo para as pessoas se prepararem, pensarem. A utilização da internet, de material que a gente tem aos montes, que a gente foi produzindo, e estava meio escondido, pouco disponibilizado. Então, é uma série de ideias, de fazer com professores um trabalho, com os estudantes a visita, que é fundamental, num período melhor do ano. E aí a gente vai abrir a universidade, manter a universidade aberta o ano inteiro, porque, afinal de contas, é uma universidade pública que serve à sociedade. Obrigado. Obrigado.